Bom, dando seguimento aqui à nossa mesa, eu vou agradecer também ao Bruno e vou tentar só pontuar três itens que eu acho que se repetiram e que nas outras mesas que eu assisti também, eles são comuns. Acho que o primeiro deles que é o mais claro, acho que para todo mundo aqui nas outras mesas, é essa simetria da relação entre o produtor, o autor e os segmentos, talvez o das artes visuais menos, mas estou falando do artista plástico, visual, mas para o fotógrafo, para o ilustrador é muito claro, com grandes empresas e que na realidade a relação é muito assimétrica e a relação contratual acaba prejudicada por causa disso. A segunda questão é essa questão das fontes, surgiram várias perguntas aqui sobre como tratar a fonte, vão todas aqui para o Roberto e acho que é uma coisa que também vem recorrentemente aparecendo. E acho que é bastante comum também a ideia de autor, essa questão de se, por exemplo, se o fotógrafo é autor, da diversidade que a gente tem hoje nas artes visuais e na dificuldade de se classificar isso, e no caso da ilustração também acho que é bastante central na fala do Guto, a questão do ilustrador como co-autor, que é uma questão que também fica como uma sugestão, acho que importante, talvez de ter um diploma ou um item que se esclareça mais. Eu usei uma metodologia que é o seguinte, eu vou passar as perguntas para os palestrantes, eles vão tentar responder na ordem e chegaram duas perguntas, três perguntas que são para a mesa e aí eu peço que eles sejam um pouco sintéticos, acho que nós temos 20 minutos pelo meu relógio, chegando mais perguntas, para que eu possa ler essas perguntas e a gente tente um debate um pouco mais dinâmico. Mais uma para o Guto, mais uma para o Alberto. Bom, agora eu vou passar, é, vou passar para o Guto então que vai... Bem, vamos lá, deixa eu ler a pergunta primeiro, né? Há uma profusão de adaptações de clássicos da literatura brasileira para histórias em quadrinhos. Nesse caso, temos uma nova obra, a gente é só, inicialmente, fazer uma ressalva, que eu não sou advogado, né? Claro, então, tem algumas coisas que vai, o nosso companheiro aqui vai responder melhor, mas no meu caso, assim, pela minha leitura, é óbvio que é outra obra, a partir do momento que é um outro suporte, uma outra linguagem e outros artistas envolvidos, né? Opa! Veja, desculpe... Desculpe te interromper, qual é o nome dele? Foi você que pediu, né? É porque tem um pedido da organização, desculpe, que a gente encaminhe por escrito, isso não é uma vontade minha, é por causa da transmissão na internet. Então, apesar de, pessoalmente, eu adorar o debate direto, a gente fica aqui cerceado para esse tipo de debate. Então, se tiver mais algum encaminhamento, eu peço que vocês encaminhem a moça, que eu lerei aqui com o maior prazer, para que a gente respeite os que estão vendo a gente na transmissão. E, se for questão jurídica, eu prefiro que encaminhe a ele, porque não é minha praia. Bem, porque aí existe o autor, o escritor, o texto original, o roteirista e o ilustrador, nesse caso, quem tem o direito de autor. Na verdade, é tão vaga, quer dizer, na verdade, é tão ampla, né? Porque, na verdade, tem obras que são traduzidas para a história em quadrinho, que já tem domínio público, inclusive. Aí o autor, inclusive, fica indefinido, né? Passa a ser o novo autor que gerou para a história em quadrinho e tal. Bem, bem, como eu estou dizendo, a parte jurídica, assim, não é a minha praia. Bem, Guto, eu e dois amigos criamos um personagem para a criança chamado Coelho Paulo. Para evitar problemas futuros, enviamos o material para o escritório do Paulo Coelho, na Spam. Recebemos um e-mail autorizando mesmo o personagem não sendo um coelho, mago ou alquimista. A única relação era o nome invertido. Este e-mail da sua gente nos protege contra os futuros processos, caso o coelho faça sucesso. O caso, o Paulo, porque o próprio já faz sucesso bastante. O Coelho Paulo, o Paulo já faz sucesso, né? O conceito do Coelho Paulo. Estamos pensando em lançar um livro apenas via internet para download gratuitos, ganhando condicionamentos, produtos, personagens. Bem, eu acho que vocês têm que licenciar o personagem. Biblioteca Nacional, na UFRJ também, tem formas de se registrar o personagem, a imagem. Agora, volta a questão legal também. Se o e-mail do Paulo Coelho vale como documento, aí é melhor consultar um advogado, né? Ainda mais sendo quem é, eu acho que vale a pena consultar um advogado. Ele consulta vários, né? Muito bem. Gostaria que você comentasse também a importância de entendermos essas reivindicações para englobar o trabalho do design em trabalhos artísticos, como capas de CD, álbuns e na construção de imagens do artista, em obras audiovisuais, filmes, cartazes, etc, etc. Eu deixei claro desde o início a minha profissão, né? Na verdade, acho que o design norteia as outras minhas funções, tanto o texto, inclusive, também, vem meio a rebote disso. Existem algumas questões que já foram, tem vários artistas que já ganharam cláusulas, mas quando passou do LP para o CD, teve muita confusão. Teve gente que ganhou a cláusula porque o CD, quando passou para o CD, o LP, quando passou para o CD, virou um outro suporte. Teve gente que processou e ganhou, inclusive. Pelo que eu sei, isso depois foi revertido e o CD passou a ser um outro suporte do LP, etc. Todos os contratos assinados, ele já prevê a reutilização em outros produtos, quer dizer, tem que ficar atento ao contrato, né? Inclusive, se assina um contrato, para se fazer uma capa de disco, para se fazer um cartaz, também se assina um contrato, é uma imagem que está em jogo, tem imagens de terceiros em jogo também, tem fonograma do filme, tem foto feita por alguém, tem a cara do artista que está ali, tem vários direitos envolvidos. Então, o ideal é quase uma resposta do tempo igual a outra, consulte o advogado. Eu acho que, na verdade, o que eu deixei claro no meu texto, o tempo inteiro, é que, na verdade, o que a gente propõe é negociação sempre. E que essa negociação seja de uma forma mais horizontal e transparente, que não existam maiores e menores em nenhuma negociação. E aí, eu acho que cada caso é um caso, e depende de cada capa, depende de cada CD. Eu aconselho também a quem está interessado especificamente nisso, a quem entra em contato com a ADG, a Associação dos Designers Gráficos, também, aqui eu não trouxe o site anotado, mas, se não me engano, é adg.org.br, mas consultem, e acho que lá também tem algumas questões ligadas a contratos, e a questão do direito autoral envolvendo especificamente o design. Eu citei aqui também um livro, vou aproveitar que ele mostrou isso, vou mostrar também aqui. Curso de Propriedade Intelectual para Designers, esse eu não sei se está em catálogo ainda, espero que tenha, porque eu comprei há pouco tempo. Ele está sendo distribuído pela 2AB, que é uma editora, que era aqui do Rio, está em Petrópolis agora, mas é aqui do Rio. O autor se chama João Aldemar de Andrade Lima, e trata bem questões, tanto a relação de patente, quanto direito autoral, especificamente de imagem também. Bem, tem uma última aqui. Sendo ilustrador, autor ou co-autor de um livro infantil, a cobrança de adiantamento de direito autoral em forma de parcela única na entrega dos originais de ilustrações não se contribui, não se constitui em uma maneira apenas diversa de dominação de pagamento de serviço prestado? Não, discordo. Acho que são dois serviços diferentes. Eu acho que existe a prestação de serviço e existe o direito autoral em cima do trabalho impresso. São duas coisas diferentes. Tanto que, num livro convencional, que tem um ilustrador e um profissional para fazer o texto, o autor de texto recebe direito autoral e o ilustrador recebe prestação de serviço. É o que comumente se faz. Talvez essa questão seja com relação ao qual falei do livro de imagem, em que o ilustrador, quando é autor, aí, no caso, ele precisa dos dois contratos, de direito autoral e de prestação de serviço. Um não substitui o outro. São duas coisas que correm em paralelo, no meu entender. Posso estar incorrendo algum erro jurídico, mas é o meu entender disso. Se o discurso do ilustrador como autor prega uma relação de parceria na criação da obra literária, qual a justificativa na cobrança deste adiantamento via pagamento único? Não entendi a questão. Desculpe se eu não entendi a pergunta, mas acho que, de uma certa forma, eu já respondi para o anterior. Se o escritor não recebe esse adiantamento, por que o ilustrador queria recebê-lo? Eu acho que muitos autores recebem adiantamento. Falamos aqui do Paulo Coelho, inclusive, que, se estiver ouvindo, pode até falar qual adiantamento que ele recebeu do último contrato que ele fez com ele de ouro, inclusive. No cálculo apresentado ao pagamento de ilustradora de serviços de ilustração, pagamento não estaria embutido nos 30% do custo de produção do livro? Sim, na primeira edição. Por isso que a gente está falando que, a partir da segunda edição, esses custos já não existem mais. Diminui esse percentual, abre-se uma brecha. O que a gente está querendo, na verdade, é que não exista confronto em nenhuma das partes envolvidas. Nem entre o ilustrador e o autor, e nem entre o ilustrador e a editora. Está me parecendo um pouco pelo texto aqui que eu propus algum tipo de confronto. Se for isso, me desculpe, que não era essa a ideia. Não seria exatamente... Bem, acho que faz a mesma questão. Eu acho que, na verdade, a primeira pergunta já engloba as outras três e eu acho que eu considero respondida. Se quem fez a pergunta não considerou respondida, depois a gente conversa mais e responde melhor. Bom, só para esclarecer, o objetivo desse fórum, quer dizer, dessa parte do fórum, que é um fórum que é de longa duração, essa já é a quinta ou a sexta, vocês me desculpem aí, o povo do ministério, se eu estiver enganado, é trazer sugestões dos campos, dos artistas e das pessoas que são, vamos dizer assim, os produtores do conteúdo para dentro da lei. Então, eu acho que não cabe muito aqui a gente ficar circulando em torno de questões, vamos dizer assim, mais jurídicas, uma brincadeira até que o povo faz, juridiquês, acho que eu fico à disposição, tem outros colegas aqui também, para responder, porque as perguntas mais direcionadas são uma questão jurídica, e acho mais importante que a mesa trabalhe em torno das sugestões, como o Guto está fazendo, e como todos os outros palestrantes estão fazendo. Então, para quem não se sentir respondido em questões jurídicas, eu logo que a mesa terminar, estou à disposição para conversar com quem tiver necessidade. Vou passar para o Alberto. Bom, nós temos aqui três perguntas, que uma do Belchior Cabral, uma do Rogério Erlis, e a outra da Érica Ramalho, que são sobre o direito de imagem. O direito de imagem também está previsto até na Constituição. O que difere o direito de imagem para a empresa jornalística é o seu uso em defesa dos direitos da sociedade. Por exemplo, um traficante preso pela Polícia Federal, não é necessário que uma foto dele tenha autorização para ser publicada, porque isso é de interesse coletivo, de interesse social. Agora, o profissional não pode subir em cima de uma árvore e fotografar um artista dentro de casa tomando banho na sua piscina, porque está invadindo a privacidade desse artista, dessa pessoa. Então, é preciso distinguir bem o que é de interesse social e o que não é interesse social. Vou dar um exemplo aqui, que é um fato verdadeiro que aconteceu, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Um bandido lá, tipo o bandido da luz vermelha lá foi preso e aí o jornal, preso o bandido da luz vermelha, foto do cara preso. Só que esse cara tinha uma história de vida, quem viu o sequel, o filme 174 aí, vai ver que é mais ou menos isso. O bandido tinha uma história de vida que valia a pena ser contada. Então, o que o repórter fez? Depois de fazer a matéria, a matéria saiu e o cara foi lá para o presídio, ele resolveu reconstituir essa história e transformar essa história que tinha um valor humano muito grande em livro. E aí, a foto que ilustrava a capa do livro, a foto do sujeito preso, aquela que foi publicada no jornal. O bandido entrou com uma ação na justiça alegando o uso indevido da imagem dele e o juiz aceitou o argumento, alegando o seguinte, que o direito à informação, que foi o objeto da defesa, já tinha sido prestado o direito à sociedade conhecer aquela história, já tinha sido prestado pelo jornal e que o livro não tinha esse objetivo, tinha o objetivo simplesmente do autor obter vantagens econômicas e tudo mais. E aí, condenou o autor a pagar a indenização ao bandido. Então, é preciso ter muito cuidado e muita clareza nessa hora. Por exemplo, eu tenho 20 anos de profissão, já fotografei centenas de artistas, vou resolver fazer um livro contando a minha história e vou usar essas imagens desses artistas. Muito provavelmente, se não tiver uma imagem ali que deixe o artista chateado, ou seja, vendo no nariz, perna aberta aparecendo a calcinha, qualquer coisa nesse sentido, se forem fotos que realmente retratem a trajetória profissional, dificilmente algum artista vai querer entrar com uma ação na justiça para reclamar qualquer coisa. Agora, se tiver uma imagem arrependida, tipo, aquelas fotos que a gente fez do ensaio da Xuxa pelada, que ela hoje não quer que seja mais publicada, provavelmente ela vai entrar com uma ação judicial e vai tirar o livro de circulação e, enfim, vai querer até indenização por danos morais. Um outro aspecto que é uma outra pergunta aqui que é da Lídia Oliveira, fala sobre regulamento de concursos. Logo assim que eu fui para a associação, lá em 91, o Jardim Zoológico resolveu criar um concurso para resolver um problema dele, que era ter um acervo fotográfico. Então, o que eles fizeram? Um concurso, todo mundo se inscreve e aí uma foto lá ganha 500 reais e mais um troféuzinho e todo o material vira acervo do zoológico. Aí a gente caiu de pau, com a zona danada, enfim, tiveram que mudar o regulamento. E o que a gente tem orientado é sempre o seguinte, concurso não é para o cara captar material e fazer parte do seu acervo. Para mim, Bratel, por exemplo, que a gente ajudou, ajuda a organizar e tudo mais. As fotos, se você olhar o regulamento, as fotos, ou os textos ou as imagens cinematográficas, são utilizadas apenas em exposições sobre o evento e como material de divulgação do prêmio. Nada fica com a Embratel no acervo da Embratel para ela usar para fazer anúncios institucionais e tudo mais. Se quiser, chama o profissional, olha, a gente gostou muito dessa imagem e quer transformar isso num produto de campanha e publicidade, mas acerta com ele e pronto, faz, acabou o problema. Então, o que eu aconselho é que esse tipo de concurso não se inscreva o material, entendeu? Mande uma carta para o sujeito reclamando e não participa. A questão do crédito, volto a repetir, a relação com a empresa jornalística é muito perversa. Muitas das vezes a questão do crédito é tratada como um capricho do repórter fotográfico. Ela não é tratada como uma visão de direito, direito legal, direito a divulgação do seu nome como autor daquela obra. Esse meu capricho não é essa coisa de fotógrafo que quer aparecer. É difícil você conseguir convencer as empresas de comunicação, principalmente, eu acredito que isso não seja nenhuma recomendação do jurídico, do dono da empresa, que ele está pouco ligando para isso, mas é mais o coleguinha ali do seu lado que, por capricho ou por desleixo, na verdade, ele acaba põe divulgação nisso aí, está bom, e acabou, sai, e aí cai naquele problema. Se você é o cara que fez o trabalho como assessor para uma empresa de assessoria de imprensa para divulgar um produto, se você entra com uma ação judicial cobrando danos morais, você não consegue mais fazer trabalho para um setor de divulgação. Por quê? porque o trabalho o trabalho seguinte que você fizer e você mandar, o cara lá do jornal vai ligar para a empresa e dizer assim, olha, a gente não vai publicar sua foto porque esse cara é um encrenqueiro, porque ele publica, toda vez que a gente esquece do crédito, ele vem aqui e processa a gente, tem um monte de processo aqui contra a gente aqui. E é isso, essa é a nossa realidade, entendeu? Então, o que a gente tem feito, quer dizer, tanto o sindicato do jornalista, quanto a Pijó, quanto a FENAG, quanto as Arfocs, é tentar fazer, convencer esses profissionais de redação, os editores, os próprios diagramadores, que às vezes são responsáveis pela inserção do crédito, a realmente colocar o crédito. Tem uma outra coisa assim que a gente acha terrível, a gente criou até um, uma forma de resolver, tipo, chega uma foto sem o autor, ninguém conhece quem é o autor, aí o cara põe lá, barra aquilo, barra divulgação, por que que não escreve? Autor desconhecido, qual a diferença que tem isso? Para a gente tem a diferença de que a empresa ou quem foi responsável por aquela edição sabe o que que é o direito autoral, sabe a importância do crédito, mas não conseguiu identificar quem é o autor. Então, foi lá e colocou autor desconhecido porque ele não teve a capacidade de reconhecer, não teve como identificar o autor. Então, quem não tem essa relação direta com a empresa jornalística, quem não é funcionário, quem não depende da empresa jornalística, tem o dever e tem todo o direito de processar a empresa jornalística para poder garantir os danos que foram provocados. é isso. Vamos passar para o Bruno, por favor. Então, tem uma pergunta do Álvaro Maciel acerca da Câmara Setorial de Artes Visuais, que agora é o Colegiado de Artes Visuais. É uma proposta de mudança que a gente vem trabalhando já há um ano no Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Cultura, porque o surgimento desses fóruns ou desses conselhos tem sido através de um pacto entre a sociedade, o Estado e afins. E acho que, como tudo começo, é dificultoso, mas tem dado bastante certo. Acho que a gente tem avanços palpáveis, visíveis e documentados. Esse documento que eu falei que está disponível no site do Ministério da Cultura, inclusive da Câmara ou Colegiado Setorial de Artes Visuais, está no prelo, ele deve ser impresso muito em breve, é um compromisso do Ministério. E o papel da Câmara, eu não sei, mas aposto com muita profundidade na fundamentalidade do compromisso que esse pacto tem. Então, a Câmara, ela é o fórum necessário para que a gente tenha condições de avançar sem que corramos o risco de termos que nos tornar cientistas jurídicos. Eu me lembro da fala da presidenta Fundarp, que é a Fundação de Arte de Pernambuco, eu achei muito lúcido o que ela colocou sobre a questão da economia criativa. Ela dizia para a gente o seguinte, que a gente não tinha que mergulhar em gráficos de economia e administração e contabilidade, porque a gente não tem grande vocação para isso daí. Para isso existe a Secretaria da Fazenda do Estado, no caso, em relação à Fundarp, que deve estar apta a ser convidada e ela sempre está disponível. Então, o que os técnicos façam é que negociem com a gente. Então, o fórum que é a Câmara Setorial, o Colegiado Setorial, existe para isso e a gente não precisa necessariamente estar correndo esse risco a cada campo que a gente vai desejar estabelecer uma relação mais clara e objetiva e necessária também. Então, visitem o site do MIG, por favor, entrem em contato, participem, todo mundo é fundamental. A gente está catalisando um processo, a gente não é o processo. Acredito que o Colegiado Setorial de Artes Visuais do CNPC terá força política. Terá força política na medida em que o processo se estabeleça e se fortaleça. esse estabelecimento é uma construção que a gente não a gente vê que a luz no fim do túnel tem que existir. Ela dia a dia a gente percebe isso independente de ser artes, direito autoral ou o que seja. No Brasil a gente percebe que essa luz do fim do túnel tão aguardada do país do futuro etc e tal ela está aí, está na mão da gente e a gente está colocando tudo de um tijolo novo, diferente. Então eu acredito sim, agora acredito nessa força política na medida em que essa catálise seja intensificada, seja mais vascularizada e a gente esteja mais próximo trocando ideias e exercitando a cidadania através da democracia. É isso mesmo. E tem uma pergunta do Ricardo Barradas. Qual a associação específica que cuida da matéria qual a associação específica cuida da matéria específica de artes plásticas? A matéria específica de artes plásticas sobre ela existem diversas associações nos âmbitos nacional, estadual, internacional e cuidam da questão das artes plásticas, das artes visuais. eu estava comentando que a organização fez uma provocação a mim trazendo domingo para cá porque tem uma feirinha de artes visuais bem aqui na porta do hotel. Então, e são quadros, é um estabelecimento mais tradicional e alguém ousa dizer que não é? alguém ousa refletir que só aquilo que escapa que está no campo da experimentação pura que a gente pode chamar de artes visuais que Bajado não era artista visual então, pelo contrário acho que é isso aí aceitei a provocação fui lá de noite e foi muito simpático existem associações inclusive eles têm uma associação de artistas daqui da feirinha da frente do hotel e existem outras existem a associação dos artistas plásticos do Brasil que fica aqui no Rio de Janeiro por sinal a BCA de críticos porque o segmento é largo e por aí vai a gente pode conversar sobre isso e eu tenho alguns endereços se o Roberto desejar ou quem mais desejar e quando o mercado de arte as universidades e os artistas plásticos falarão um só idioma quanto ao direito de autor essa é uma pergunta difícil e para ser bem franco hoje eu acho que o ideal é que ela permaneça gerando reflexão e permitindo que esse sistema se fortaleça convivendo com a pergunta eu acho que esse talvez seja o caminho ideal é a convivência de todas aquelas faces que componham o sistema e aquelas que porventura venham a compor o sistema como elementos ou como parte necessária eu acho que tudo aquilo que possa vir a tolher o direito do autor no nosso campo é arriscado é arriscado ser prejudicial vamos dizer que é prejudicial porque o talvez sobretudo hoje ou a manutenção desse talvez a manutenção desse risco para que a provocação a indução se mantenham é necessário é fundamental então quando falarão eu não sei talvez falar o mínimo possível para que haja diálogo talvez isso ainda não ocorra em diversas circunstâncias ou situações do que seja esse essa correlação ou a organicidade que essa correlação precisa ter eu acho que ainda não tem espero ter respondido bom eu vou passar aqui chegaram mais três quatro perguntas que são para a mesa eu estou considerando aqui a gente já ultrapassou o horário de certa maneira dez minutos cinco minutos mas tem uma pergunta que eu achei muito interessante essas três eu acho que dizem mais respeito a questões bastante jurídicas uma é sou escultor e produzo peças escultóricas para uma designer famosa que manda para o oríris estou entendendo aqui que ele agrega ouro ou prata e ela vende como autora das obras qual a minha participação e dela como autor é uma questão bastante específica e bastante jurídica então eu estou achando que vou ler até a segunda porque todos tive uma foto que eu tinha capturada no site que mostrava uma celebridade nos anos 80 e ela foi publicada no site Ego da Globo como o sem consulta ou remuneração acho que o Alberto tocou isso diretamente na fala dele quando ele falou da republicação e da republicação eterna de algumas imagens sem nenhuma sem nenhum novo acordo ou remuneração e da Marta Palocchi no caso do fotógrafo ser falecido de não ter herdeiros vivos conhecidos como deve-se agir em relação às autorizações essa é uma questão totalmente jurídica então eu vou passar para uma que eu acho bastante geral que foi para a mesa do meu pior cabral que é se os palestrantes têm alguma reflexão acerca do reconhecimento das imagens dos povos indígenas que eu acho uma questão que toca o patrimônio material e um conjunto de imagens que a gente também precisa regular como a gente trabalha com elas como protege como é que se acessa bom se vocês quiserem aí aberto para a mesa como última fala também e aí nós encerramos na verdade em literatura infantil eu acho que tem alguns autores que tratam o Daniel Mudupuru é um autor interessantíssimo aqui do Rio de Janeiro que tem alguns textos muito interessantes pegando ele é de origem indígena a Cissa Fittipaus uma legisladora de São Paulo também fez uma série de ilustrações utilizando a estética indígena eu não sei a questão legal como é que é isso se tem direito autoral ou não mas eu acho que na verdade cabe ao artista utilizar todas as ferramentas que tem em mão para se comunicar no caso especificamente da ilustração e literatura infantil como eu estava falando aqui no início o objetivo final é que o livro fique o melhor possível que a comunicação se estabeleça da melhor maneira possível evidente com ética respeito com tudo mas eu acho que nesse caso a estética indígena pode ajudar ou não a essa comunicação a parte jurídica eu deixo contigo bom eu sou sempre adepto do seguinte o que vale para mim vale para os outros o que vale para os outros vale para mim então eu a princípio eu não tenho porque ser contra enfim agora entrando pelo aspecto do direito porque a questão indígena ela envolve algumas outras particularidades tipo o fato de você invadir uma comunidade que tem um modo de vida específico enfim eu não sei como é que isso se trata no campo jurídico mas com relação a imagem eu acho que é o mesmo princípio que todos nós temos se é um assunto de interesse jornalístico se é de interesse da sociedade mostrar que aquele povo vive de uma forma harmoniosa ou se ele tem problemas né acho que aí não precisa de autorização não tem direito de imagem não tem nada como todos nós não temos agora quando se trata da particularidade da exploração comercial é pegar a foto de um índio e colocar no outdoor é colocar na embalagem de uma bebida aí sim aí eu acho que isso tem que ser resguardado preservado e tem que ser processado quem fizer isso acho que nesse caso é a FUNAI que é responsável porque acho que o índio de uma de forma jurídica ele não tem ele não é considerado como se fosse um cidadão não tem carteira de identidade não tem isso não tem responsabilidade legal então acho que a FUNAI é que tutela que tem esse direito jurídico sobre ele então é isso se não for de interesse da sociedade processa quem abusar manda ver né manda ver é bom eu concordo um pouco de tudo isso e apenas acrescento que o documento da gente também viaja visita um pouco disso daí são questões abertas como o próprio direito autoral mas que a gente faz essa visita e por favor cheguem lá é meio que essa tutela da FUNAI e etc mas acho que já foi respondido bom eu agradeço então aos palestrantes agradeço a todos e encerramos agora vamos para o almoço e voltamos às duas horas obrigado